oi pessoal, neste vídeo vamos reagir ao avant-garde pela primeira vez então vamos, vamos reagir incrível wow oh meu Deus isso é louco sim você percebeu esses movimentos? sim, incrível essas expressões faciales? incrível é fantástico, eles são tão bons eu adoro essa choreografia é fantástico a conexão entre eles é perfeita na verdade uau deixou-me sem conversa uau uau Incrível energia Sim Oh meu Deus, eles são tão talentos Sim Isso foi incrível Isso foi incrível Incrível dançar Sim, eu sinto, eu não esperava isso Isso foi fantástico, incrível energia Uau Uau Você só assistiu outra reação O que você pensou? Por favor, deixe um comentário, faça sugestões de mocos Até mais Mundos e culturas para vasculhar E alimentos de tudo o que eu puder absorver Mas tudo tem o seu preço O tempo é meu inimigo Nas danças infinitas Faz essa viagem comigo Cada canto tem o seu valor pra valer As folhas caem Esse momento quero aproveitar As folhas caem Não quero ver o tempo passar As folhas caem Esse momento quero aproveitar Esse momento quero aproveitar Sinto na pele a brisa fresca do campo As ruas são coloridas em tons marrons É lindo ver a queda das flores na calçada Não importa quantas vezes eu sonho na estrada Você não vai acreditar na história que eu vou te contar Você pode ter passado por isso ou talvez não acreditar Um dia na rua todos andavam e no outro na rua não podia andar Parece até um filme em que tudo pode acontecer Ficar entre quatro paredes e não pensar em mais nada pra fazer Cruzar os dedos pra conexão com o mundo Por um fio não se perder É o fim de semana, eu vou aproveitar Caio na gadaia, vou correndo festejar O agito da semana, eu vou deixar pra lá Só quero o agito pra aprender dançar Eu tenho fibra Tô casca grossa Caminho adiante que o fôlego não me falta Mas só tenho a lamentar O cor do meu corpo vai aguentar Fico cansado nessa luta diária E aí imagino quando tudo vai melhorar